Tudo que eu faço Se chego tarde ela pega o pau Minhas razões ela não quer saber Tento explicar mas ela não me escuta E que sou filho da outra, ela quer me convencer E é por isso que eu bebo desse jeito Pra não ver os seus defeitos, sou doido nessa mulher Ela me bate pra manter a sua fama Mas depois ela me ama do jeito que ela quer Bate meu amor, pode bater Bate nesse macho apaixonado Bate meu amor, pode bater Quanto mais você me bate, mais eu gosto de você Bate meu amor, pode bater Bate nesse homem apaixonado Bate meu amor, pode bater Quanto mais você me bate, mais eu gosto de você Se ela descuida eu fujo de casa E saio arrastando as asas sem ela ver Vou pro boteco pra beber o atrasado Meu medo danado dela aparecer Se ela pega me leva no tapa O meu bem quase me mata de tanto bater Os meus amigos conhecem o ditado Que em briga de casado ninguém deve se meter E é por isso que eu bebo desse jeito Pra não ver os seus defeitos, sou doido nessa mulher Ela me bate pra manter a sua fama Mas depois ela me ama do jeito que ela quer Bate meu amor, pode bater Bate nesse macho apaixonado Bate meu amor, pode bater Quanto mais você me bate, mais eu gosto de você Bate meu amor, pode bater Bate nesse macho apaixonado Bate meu amor, pode bater Quanto mais você me bate, mais eu gosto de você Bate meu amor, pode bater Foi! Até que passe a solidão As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais Eu preciso de você Fique então comigo Preciso conversar Eu busco um amigo Coisa difícil de encontrar As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais Eu preciso de você Fique então comigo Eu preciso de você demais Eu preciso de você demais Eu preciso de você demais As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais Eu preciso de você Eu preciso de você Como é que pode ter apagado esse fogo de repente Se existir uma fogueira dentro do seu coração Tô feito um louco Tô feito um louco azulado pelas ruas 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 E nos teus braços pra sempre viver Vem meu dedo, me faz um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito por menino Que o brinquedo nunca quer perder Vem meu dedo, me faz um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito por menino Que o brinquedo nunca quer perder Brinda minha, teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Brinda minha, teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver E nos teus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Eu tô doidinho pra roubar teu beijo 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 Por favor, amor, pense um pouco em mim Me deixar tão só é cruel Me diz que vai partir Pra nunca mais poder voltar O amor igual ao meu Jamais você encontrará Por favor, amor, não me deixe assim Pois não sou ninguém Sem você eu já não sei viver Por favor, amor, pense um pouco em mim Me deixar tão só é cruel Vai, será pra sempre Eu nunca mais perdoarei A Deus, mesmo sofrendo Eu sei que não a esquecerei Por favor, amor, não me deixe assim Não me deixe assim Pois não sou ninguém Sem você eu já não sei viver Por favor, amor, pense um pouco em mim Me deixar tão só é cruel Me deixar tão só é cruel Fiquei a noite inteira Fiquei a noite inteira olhando pro céu Pra ver se te encontrava no meio das estrelas Vai, Andorinha vai, vai, vai Caio sereno, cai A noite inteira que a fogueira já acendeu Eu vou subir nesse balão, hey! Pra descobrir qual o selo a te escondeu Eu vou subir nesse balão, hey! Pra descobrir qual o selo a te escondeu Ai ai, morena, ai ai! Me dá um beijo, vai Me dá um beijo, vai Ai ai, morena, ai ai Me dá um beijo, beijo, dá um beijo, vai Ai ai, morena, ai ai Me dá um beijo, vai Me dá um beijo, vai Ai ai, morena, ai ai Me dá um beijo, beijo, dá um beijo, vai Fiquei a noite inteira olhando pro céu Pra ver se te encontrava no meio das estrelas A noite inteira olhando pro céu Pra ver se te encontrava no meio das estrelas Fiquei a noite inteira olhando pro céu Pra ver se te encontrava no meio das estrelas A noite inteira olhando pro céu Pra ver se te encontrava no meio das estrelas Vai andorinha, vai, cai o sereno, cai A noite inteira que a fogueira já acendeu Eu vou subir nesse balão Pra descobrir qual estrela te escondeu Eu vou subir nesse balão Pra descobrir qual estrela te escondeu Ai, ai, morena, ai, ai Me dá um beijo, vai Me dá um beijo, vai Ai, ai, morena Ai, ai, me dá um beijo, beijo, dá um beijo, vai Ai, ai, morena Ai, ai, me dá um beijo, vai Ai, ai, morena Ai, ai, me dá um beijo, beijo, dá um beijo, vai Chega bem pra cá, chega bem pra cá Chega bem pra cá, chega bem pra cá O dança, o balanço, o dança, o balanço, o balanço, o calma, dança Pra mexer, o e o e, pra você mexer, 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 mexer Venha pra bailar, mexendo assim comigo E rebolar, e requebrar É só você mexer, pra baixo do umbigo Fazendo assim, mexendo assim Depois descer, mexer, descer, mexer, descer Subir, 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 subir No balanço, você mexer, mexer, mexer Descendo assim, mexendo assim Subindo assim O dança, o balanço, o e o e O dança, o dança, o dança, o balanço, o e o e É uma canção Pra mexer, o e o e, pra você mexer, 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 mexer Agora é com você, pirralinha Deixa comigo, Frank Aguiar Vai, vai mesmo, pode ir Já chega o que eu sofri Sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Me fazendo sofrer Vai, vai mesmo, pode ir Já chega o que eu sofri Sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou minha calma Me fazendo sofrer Vai, vai, vai Vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Vai, vai, vai Vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Acreditei no seu amor Você me magoou Feriu meu coração Doce, paixão Doce, paixão Desilusão O sonho terminou Você me iluminou Vai, vai, vai Vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Vai, vai, vai Vai mesmo, pode ir A vida é um pé de ganha Você ganhou de mim Você ganhou de mim Ei, neguinha boa Me diga Quando vais casar flor Com aquele trouxa Que vives a enganar Todo mundo Ei, neguinha boa Me diga Quando vais casar flor Com aquele trouxa Que vives a enganar Amor de cuca que nada És uma nega maluca Mentira Essa pirulanga E saia dessa Fuga E ver com quem não se ama É o mesmo que estar em cana Processo na mão do juiz E esse nada E se nada lhe diz Então ainda tens que aprender E pra melhor se viver Liberdade e a sinceridade Combinam muito bem Ei, neguinha boa Me diga Quando vais casar flor Com aquele trouxa Que vives a enganar Todo mundo Ei, neguinha boa Me diga Quando vais casar flor Com aquele trouxa Que vives a enganar Amor de cuca que nada És uma nega maluca Mentira Essa pirulanga E saia dessa Fuga E ver com quem não se ama É o mesmo que estar em cana Processo na mão do juiz E esse nada lhe diz Então ainda tens que aprender E pra melhor se viver Liberdade e a sinceridade Combinam muito bem Ei, neguinha boa Me diga Quando vais casar flor Com aquele trouxa Que vives a enganar Todo mundo Ei, neguinha boa Me diga Quando vais casar flor Com aquele trouxa Que vives a enganar Todo mundo Ei, neguinha boa Me diga Quando vais casar flor Com aquele trouxa Que vives a enganar É, precisa de estimulinha Precisa de estimulinha Pra cair nessa bumulha É, precisa de estimulinha Precisa de estimulinha Pra cair nessa bumulha É, precisa de estimulinha Pra cair nessa bumulha É, precisa de estimulinha Precisa de estimulinha Pra cair nessa bumulha É, precisa de estimulinha É, precisa de estimulinha Precisa de estimulinha Pra cair nessa bumulha É preciso estudo 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 Amor por você Estudo É preciso estudo É preciso estudo 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 É preciso estudo Estudo É preciso estudo 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 Me dê o seu calor Vem moreno Me faz um beijo Vem matar o meu desejo Vem me dar um beijo Vem me dar amor Vem moreno Me faz um beijo Vem matar o meu desejo Vem me dar um beijo Vem me dar amor Quando eu olhei pra ti morena Também te dei meu coração Claro que eu já senti Naquele momento Muita paixão Só nunca imaginei que fosse tão forte As batidas e a emoção De ter você aqui perto Sentindo teu cheiro Te tocando então Vem morena Me faz um beijo Vem matar o meu desejo Vem me dar um beijo Vem me dar amor Vem morena Me faz um beijo Vem matar o meu desejo Vem me dar um beijo Vem me dar amor Vem morena, vem morena Você não sabe a força desse amor Que tá batendo aqui no meu peito É uma mistura de paixão e saudade Saudade, muita saudade